O vereador Jean Carlos ressaltou a falta de investimentos da empresa Saneago na cidade, o que causa a falta de água a muitas famílias. Não querendo ser redundante, e os demais colegas já falaram, mas o vereador Paulo de Lima é inevitável não abordar mais uma vez aqui essa questão do abastecimento da cidade. Porque, vereador Lélio, aonde quer que vamos, somos diariamente, pastor Elias, cobrados insistentemente pela população e com razão. E abordar hoje o sistema de abastecimento fracassado, infelizmente, da cidade de Anápolis, é abordar também a dificuldade que os produtores rurais do Piancó têm passado. Não apenas tendo a imputação de que são os responsáveis, que não são, pela falta d'água, todos nós sabemos que a falta de investimento do governo estadual, é a falta de prioridade da administração da Saneago, que arrecada e aqui declarou, no final de 2018, que tem um faturamento total de 4 bi, salvo engano, e que não retribui à cidade com os investimentos necessários. . . . . . Obrigado.